eita e aí rapaziada tranquilo espero que sim vamos lá saindo aqui de camaragibe é 05 vamos pegar a caixangar uma das principais avenidas aqui do recife estou indo ao dentista fazer aquela revisãozinha e tal bora levantar a anteninha hoje o dia está bom para empinar papagaio empinar pipa essas coisas olha o caminhão transportando material de forma inadequada olha cheio de barro porque está inadequado era para tacinha pessoal era para tacinha com a lona cobrindo porque essa lona aí evita de cair material aí nas ruas nos carros isso aí a fiscalização não olha não aí vem falar que a gente está com o retrovisor errado vem falar que a lâmpada está errada estou falando isso porque teve um colega da gente aí que falou que o pm é policial militar é parou para falar que esse retrovisor aqui que é o mesmo que eu utilizo é proibido e que a lâmpada da moto ele também é proibida e ela para que nós usamos a lâmpada de led no qual a proibição se refere à lâmpada de xenon devido ser azul e encandear os as pessoas que estão de frente que estão na frente né porque encandeia muito é muito muito forte a lâmpada de xenon e ainda sem falar que ela emite gás né aí é perigoso e a lâmpada de led além de ser branca ela não emite gás então é isso aí aí o pm além de estar procurando um bandido crime está se preocupando aí em fazer fiscalização de trânsito o que é que nós podemos dizer a respeito olha o sinal já estava fechado aí nós não sabemos das leis de fato nós temos apenas noção e ficamos com aquela dúvida até que ponto é proibido a alteração aí de retrovisores a alteração de lâmpadas porque eles falam assim não isso aí é descaracterização do veículo meu amigo eu vou dizer eu assim não entendi o que chega a ser descaracterização do veículo é mudar as informações contida um documento ou seja alterações na placa alteração no número do chassi se quem tiver número raspado ou apagado o que acontece aí dos cabos é fica roçando e apagar esses números na cor do veículo e sem prévia é comunicação ao detran porque se fosse assim a gente não poderia trocar o guidom e até mesmo uma marca do pneu é porque se você falasse não tem que usar o original se fosse nem que usar tudo original né pneu original o guidom original o couro do banco original se for ver dessa forma não tá tá descaracterizando a moto não tá descaracterizando não primeiro quais são as características pra provar que a moto a moto ela é o que é e ela é o que diz no documento primeiramente ela é uma amarras modelo fez a 250 ano 2011 2012 bora passar o sinalzinho vermelho aqui porque tem uma ambulância atrás então vou também na carreira porque a ambulância na frente da moto meu amigo é complicado que atrapalha muito o trânsito aí o cara da moto vai querer tentar passar os carros vão abrir vão abrir espaço pra ambulância e acaba trancando o cara da moto porque ele olha pra ambulância e esquece do outro lado né e aí está na perigoso para o carinha da moto aí sim eu tava falando o que mesmo assim aí se você for ver assim não tá descaracterizando a moto e teleleta lá se fosse assim não era pra ser proibido vender qualquer outro tipo de peças que não fossem originais e quais são as características da sua moto no meu entender são aquelas que estão contidas é um documento da moto e faz referência a e faz referência a ao entendimento né ao ao modelo da sua moto como? tipo de longe a turma sabe que minha moto é uma phaser e é vermelha é umas leis umas leitronchas da bexiga que tem porque vê mesmo é eles podem chegar e falar do carro não porque o carro ele tá rebaixado e não pode olha a merda velho não pode rebaixar o carro aí beleza ele rebaixou o carro é proibido beleza mas se o cara aumentar o carro aumentar a suspensão do carro ninguém fala nada né por quê? porque não é de costume de ninguém aumentar a suspensão do carro a turma aí tem carro branco aí o que é que faz? aí adesiva o capô o teto e a mala de preto meu irmão é pra quem tá de longe atrás desse carro ou de frente ou por cima vai ver que esse carro é preto então caramba não já é uma descaracterização então até que ponto a moto o carro é considerado descaracterização eu não acho eu não acho que o carro rebaixado ele considera descaracterizado eu não acho porque um gol um gol por exemplo um carro mais comum aí ele tendo rebaixado ou não você sabe que ele é um gol e sabe que ele é a cor que ele é tá entendendo? e a placa né é complicado demais tudo isso aí pra pra multar e pra desviar a atenção dos outros erros de governamentais a turma aí rebaixa a moto aí ninguém nem fala rebaixa rebaixa o carro é um cu de boi da bexiga eles querem o governo ele quer é arrecadar dinheiro porque tendo bastante dinheiro fica mais fácil de eles desviarem né dinheiro aí fazer os roubos deles porque tendo dinheiro eles tem de onde fazer o desvio né então assim se vira moda rebaixar o carro porque a gente tem uma pista boa coisa que não é verdade aí eles já estão sabendo já que vários carros vão estar sendo rebaixados aí o que eles fazem? coloca a multa pra que traga o carro rebaixado se de repente nós temos uma pista boa aí que dá pra gente dar umas carreirinhas como por exemplo a via mangue é uma via aí que quase não tem ondulação tem pouca ondulação tem umas curvas bem abertas bem bacana não tem quebra-mola o fluxo não é tão grande e dá pra gente brincar dar umas carreirinhas aí eles viram que tava tendo umas carreirinhas lá de vez em quando a turma passava lá num chutado aí o que eles fizeram? colocaram um radar no meio da via mangue pra que? pra pegar arrecadar mais um dinheirinho aí né multar a galera aí coloca um radar lá no meio mas não coloca uma fiscalização policial lá porque ó meu amigo vou dizer a você o cara tiver com o carro ali no meio da via mangue quebrar o cara vai pra onde? e aí? o cara vai pra onde? pelo contrário né? a turma que vai pro cara né? porque quem não conhece ali sabe que de um lado ali não é muito bonzinho não então se o cara quebrar o carro ali de noite meu amigo só Jesus na causa então é isso aí pessoal eu botei aí várias vários questionamentos né? pra gente debater um pouquinho aí nos comentários em relação a a até que ponto né? é considerado de fato descaracterização do veículo o que pode e o que não pode ser alterado no ponto que você não perca a sua razão entendeu? porque a gente precisa de um respaldo aí pra até mesmo a gente ter argumento pra debater com aqueles agentes seja ele de trânsito ou PM a bolsa pra gente passar aqui ó seja ele agente de trânsito ou PM pra gente ter argumento de saber conversar e mostrar que não é dessa forma que acontece né? então é isso aí pessoal eu já tô chegando aqui no dentista aqui no derby eu vou finalizar o vídeo por aqui falei bastante aí mas fica essa indignação aí né? é isso aí o que é que vocês acham sobre esse tópico aí? bora debater aí bora bater um papo aí conversar valeu, valeu